depois você vai pra casa EN!? ... desculpe, eu sou uma cozinha do Coelho mas... eu estou... um filho... que mal de dizer eu me trago pra casa tipo um vagabundo um vagabundo um pobre coitado a vontade de rir é grande mas a de chorar é maior Fala ae pessoal, tô aqui rapidinho pra dar um aviso que eu criei um canal novo. Dá uma passada lá pra ajudar o Crazy, muito obrigado e vamos continuar com essa. Liga as luzes, porra! O imperador do mundo voltou. Que Míte, 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 Tééé! Mano, Tééééé! Sabo do Imairo, Ima yama E A B A E B E E E E Tínquos, Crá! Májide, 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 májide. Haaii, yalassa! Tu é com a ira, pô! Tu é com a ira, pô! o meu Deus será que ela me quer acho que ela tá me querendo eu estou sabe que eu estou sendo apenas iludido pela minha cabeça A porra menor ajuda ajuda Yoda Máquina de sexo eu tranco igual animal A chatuba de bisquita do bone sexo anal Moleque plebote banqueiro sexo anal Acabou É só isso Não se esqueça de deixar o seu like, gostei, se inscreva no meu canal Só quero que você seja feliz Como você E quando der som pra te for dormir Como você E quando perceber que eu